Aconteceu ontem, quarta-feira, o segundo concurso Multimídia Visual Class. A exposição dos trabalhos dos alunos dos Centros Municipais de Educação faz parte da iniciativa das ações do Núcleo de Tecnologia Educacional, que por meio do projeto, utilizou tecnologias educacionais e promoveu o desenvolvimento de pesquisas, planejamento e comunicação com os estudantes. Esse projeto, ele é a conclusão de um trabalho que é desenvolvido ao longo dos seis meses iniciais do ano letivo e demonstra como que o professor consegue trazer para dentro da sala de aula os recursos tecnológicos presentes na escola, como os laboratórios de informática. O aproveitamento dessa nova técnica dentro da sala de aula é muito aproveitado? Está sendo muito proveitoso e tem apresentado resultados satisfatórios no índice de desenvolvimento da educação. Nós temos aí alguns escolhidos para disputar essa final em presidente prudente? Olha, está muito difícil e cada escola que sobe no palco supera a anterior, então está sendo muito bom para nós.